Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui do Mulheres Rainhas. Eu me chamo Isis Ávila e agradeço pela sua presença e do outro lado essa participação nesse podcast. Agradeço também pelos comentários e os compartilhamentos e por saber que vocês estão aí e que junto a gente está aprendendo como fazer esse podcast. Hoje, então, como você sabe, nós vamos ter o nosso episódio de tradução e hoje, então, eu trouxe para vocês aqui um devocional quando o Elder James e Faust, ele compartilhou uma mensagem na BYU Provo. Como a gente sabe, as universidades da igreja, eles têm devocionais semanais, são sempre muito interessantes esses devocionais. E esse especial, ele foi em março de 1980 e o Presidente Elder James e Faust, bom, ele foi presidente também porque ele era da primeira presidência, né, depois, mais tarde. Mas ele falou, então, a respeito de bênçãos patriarcais. Então, a partir de agora, as palavras que vocês vão ouvir são a tradução, então, dessa mensagem do Presidente Faust, tá bom? Ele começa assim, bom, essas lareiras estão aqui perto, estão muito quentes e eu posso sentir isso claramente estando aqui embaixo, perto do público. Ficamos encantados com esta bela apresentação musical. Sentimos-nos honrados com a presença do Presidente Sister Oaks e também do Dr. Russell M. Nelson, um dos representantes regionais. As presidências destaca e todos vocês. Sinto-me muito honrado por estar com minha amada esposa Ruth, que para mim é a pessoa mais importante do mundo. Nesta noite, gostaria de falar sobre uma das bênçãos mais importantes ao alcance dos membros dignos da igreja. Falo de bênçãos patriarcais. Meu principal motivo para falar sobre esse assunto é que as bênçãos patriarcais confirmam a divindade de Cristo e a veracidade da igreja. Essas bênçãos sagradas também fortalecem o testemunho pessoal das pessoas dignas que receberam tais bênçãos, desde que vivam de modo a merecer as bênçãos pronunciadas nelas. A bênção patriarcal é um privilégio único e notável que pode adivir aos membros fiéis da igreja, que tenham maturidade suficiente para compreender a natureza e a importância de tais bênçãos. Essas bênçãos privilegiadas são um vigoroso testemunho da missão do Senhor Jesus Cristo em trazer exaltação a cada um de nós. Como muitas bênçãos, devem ser solicitadas pela pessoa ou pela família de quem deseja a bênção. A responsabilidade pela bênção patriarcal recai principalmente sobre o indivíduo e a família. Nosso testemunho pode ser fortalecido e crescer imensuravelmente e nossa vida pode parecer ter um propósito maior, toda vez que lemos e relemos a nossa bênção patriarcal. Por sua própria natureza, todas as bênçãos são qualificadas e condicionais, independentemente de a bênção especificar especificamente a qualificação ou não. Cada bênção é absolutamente qualificada e dada sob a condição de fidelidade do destinatário da bênção. Agora, temos estacas de Sião em muitos países do mundo, e a maioria das estacas tem pelo menos um patriarca. Esse crescimento estende grandemente o privilégio de ter bênçãos patriarcais para muitas mais pessoas em muitos países. Os Patriarcas Desejo prestar homenagem aos homens fiéis que possuem este grande chamado e ordenação. Frequentemente, eles estão entre os mais humildes e fiéis de nossos irmãos. Esses homens escolhidos vivem vidas que lhes dão direito à inspiração do céu. Os Patriarcas têm o privilégio de conceder bênçãos diretamente, em vez de apenas solicitar bênçãos para o indivíduo, pois os Patriarcas têm o direito de falar com autoridade em nome do Senhor. O ofício de Patriarca é um dos grandes ofícios separados do sacerdote de Melquisedeque. O ofício Patriarcal é de bênção, não de administração, nem de aconselhamento. É um chamado sagrado e especial que normalmente será o restante da vida do Patriarca. Nossos Patriarcas dedicam total devoção a seus chamados e fazem tudo o que podem para viver com fé e dignidade para que cada bênção seja inspirada. À medida que cada Patriarca recebe o espírito de seu chamado e se dedica a ele, seu chamado se torna belo, sagrado, espiritual e gratificante. A bênção Quando movido pelo Espírito Santo, o Patriarca faz uma declaração inspirada da linhagem do destinatário, junto com as bênçãos. Dons espirituais, promessas, conselhos, admoestações e advertências que o Patriarca se sinta inspirado a dar. É, em essência, uma declaração profética. Geralmente, uma bênção patriarcal é adequada e uma segunda bênção patriarcal não é incentivada. Se um membro digno tiver um motivo importante para desejar uma segunda bênção patriarcal, ele pode discuti-lo com seu bispo. A concessão de bênçãos patriarcais adicionais pode ter sido mais comum no passado. Minha avó, Malde Wenzel Faust, foi desafiada como a maioria das mães na criação de seus filhos. Ela fez um comentário improvisado de que as crianças a estavam deixando louca. Meu avô a levou ao Patriarca da Estaca, que a abençoou dizendo que sua razão nunca seria destronada. A bênção foi literalmente cumprida. Ela morreu aos 87 anos de idade e estava brincando com as enfermeiras a caminho da sala de cirurgia, onde morreu por causa de um apêndice rompido. As bênçãos patriarcais devem ser lidas com humildade, oração e frequência. A bênção patriarcal é muito pessoal, mas pode ser compartilhada com os membros da família. A bênção patriarcal é uma diretriz sagrada de conselhos, promessas e informações do Senhor. No entanto, uma pessoa não deve esperar que a bênção detalhe tudo o que vai acontecer com ela, ou seja, uma resposta para todas as perguntas. A omissão da bênção de um grande acontecimento na vida, como uma missão ou um casamento, não significa que isso não acontecerá. Minha própria bênção é curta e limitada a talvez 3 quartos de uma página de um lado, mas foi completamente adequada e perfeita para mim. O presidente Herbert George LeGrand fala sobre o tamanho de uma bênção patriarcal que recebeu. Ele disse, abre aspas, Aquele patriarca colocou as mãos sobre minha cabeça e concedeu-me uma pequena bênção que talvez ocupasse cerca de um terço de uma página datilografada. Essa bênção predisse minha vida até o momento presente. Fecha aspas. Quando as bênçãos patriarcais são cumpridas? O elder John A. Witzel disse o seguinte, abre aspas, Deve-se sempre ter em mente que a realização das promessas feitas pode vir nesta vida ou na vida futura. Os homens às vezes tropeçam porque as bênçãos prometidas não ocorreram nesta vida. Eles falharam em lembrar que no evangelho a vida com todas as suas atividades continua para sempre e que os trabalhos da terra podem continuar no céu. Além disso, o doador das bênçãos, o Senhor, reserva-se o direito de que elas se tornem ativas em nossas vidas conforme os seus propósitos divinos. Nós e nossas bênçãos estamos nas mãos do Senhor. Mas há um testemunho geral de que quando a lei do evangelho foi obedecida, as bênçãos prometidas foram realizadas. Fecha aspas. Isso foi bem ilustrado na bênção patriarcal de meu pai. Foi-lhe dito em sua bênção que ele seria abençoado com muitas filhas lindas. Ele e minha mãe se tornaram pais de cinco filhos homens. Não nasceram filhas deles, mas é claro que eles tratavam as esposas de seus filhos como filhas. No último verão, quando tivemos uma reunião de família, vi as netas de meu pai cuidando da comida e ministrando às crianças pequenas e aos idosos e percebi que a bênção de meu pai havia sido literalmente cumprida. Ele tem, de fato, muitas filhas lindas. O patriarca que deu sua bênção ao meu pai tinha uma visão espiritual para ver além desta vida. Houve um desaparecimento da linha divisória entre o tempo e a eternidade. O patriarca não tem nenhuma bênção para dar. A bênção é do Senhor para dar. Deus, ele conhece os nossos espíritos. Ele conhece nossos pontos fortes e fracos. Ele conhece nossas capacidades e nosso potencial. Nossa bênção patriarcal indica o que o Senhor espera de nós e qual pode ser nosso potencial. Nossas bênçãos podem encorajar-nos quando estivermos desanimados, fortalecernos quando estivermos com medo, confortar-nos quando estivermos tristes, dar-nos coragem quando estivermos cheios de ansiedade, levantar-nos quando estivermos fracos de espírito. As bênçãos do Pai O élder John Wayne Whitsall declarou, entre aspas, abre aspas, todo pai, tendo filhos nascidos sob o convênio, é para eles um patriarca e tem o direito de abençoar sua posteridade na autoridade do sacerdócio que possui. Fecha aspas. Há quem sinta que a ordem do governo nas famílias, pelos pais, sobre a influência do sacerdócio possuído pelo pai e plenamente compartilhado pela mãe, deveria ser mudado. O patriarcado e os patriarcas da igreja estão sendo atacados. Sabemos que o evangelho sempre foi e sempre será operado por meio das famílias. Desde os primeiros tempos bíblicos, a ordem foi trazida para a casa de Israel por meio das unidades familiares. A unidade familiar era a organização que tinha inerentemente e internamente o amor natural, a preocupação e os laços de sangue para trazer uma paz governante e estabilidade aos profetas de Deus. O mesmo é verdade hoje, substancialmente pelas mesmas razões. Nenhuma outra unidade da sociedade pode fornecer um substituto eficaz para os laços naturais de amor e afeição inerentes às famílias. Os líderes naturais da unidade familiar são os pais, lado a lado como iguais na orientação amorosa de seus filhos. Cada pai traz uma influência enriquecedora separada. A ordem patriarcal é uma ordem justa do sacerdócio, na qual essa influência é dominante nos assuntos familiares. Tudo o que diminui a ordem familiar é destrutivo para a unidade familiar, a vida familiar e o progresso familiar. A ordem patriarcal não envolve apenas os homens, envolve igual e plenamente as mulheres da família em suas atividades conjuntas e separadas. A abençoa as esposas, os filhos e seus descendentes quando se reúnem em funções e atividades familiares. Nosso grande trabalho de pesquisa genealógica e trabalho no templo gira em torno da antiga promessa de que o coração dos filhos se voltaria para seus pais, a fim de que todas as bênçãos do Senhor fossem oferecidas à semente de Abraão. A ascendência genealógica ou linhas de sangue são importantes porque nossa linhagem é uma corrente ou ligação através da qual muitas de nossas bênçãos fluem. Isso começou com o pai Abraão. Em Abraão capítulo 2 versículo 11 diz Esse ensinamento foi confirmado em nossos dias Por meio dessa declaração encontrada em Doutrina e Convênios Assim diz o Senhor a vós, com quem o sacerdócio continuou pela linhagem de vossos pais, pois sois herdeiros legais, de acordo com a carne. Sua vida e os sacerdócios permaneceram e devem permanecer por meio de você e de sua linhagem. Doutrina e Convênios 86, do 8 a 10 O presidente John Taylor fez a seguinte declaração a respeito do privilégio do pai de dar uma bênção patriarcal. Abre aspas Fecha aspas O presidente Joseph Fielding Smith confirmou a declaração do presidente John Taylor com apenas uma qualificação, a saber, que o pai deve possuir o sacerdócio de Melquisedeque. O presidente Smith também acrescentou que Abre aspas Um pai estará mais bem qualificado para dar tais bênçãos se tiver estado no templo e tiver sua esposa e filha selados a ele. Baixa aspas A primeira presidência emitiu a seguinte declaração de normas da igreja que diz Abre aspas Certamente devemos dar ênfase a nova e adicional ao papel do pai em dar bênçãos aos filhos da família. Achamos que geralmente deveríamos deixar para os patriarcas ordenados nas estacas A responsabilidade de declarar a linhagem em conexão com uma bênção patriarcal oficial. Mas, ainda assim, poderíamos deixar a porta destrancada para que qualquer pai que se sentisse inspirado A pronunciar a linhagem em conexão com a bênção de um pai E uma bênção que ele estava dando aos seus filhos e não deveria ser impedida de fazê-lo. Devemos exaltar e encorajar os pais a darem bênçãos paternos aos filhos nas ocasiões em que vão para o serviço militar Ou que estarão longe de casa Ou que irão para a escola ou para a missão Ou em outras ocasiões apropriadas A bênção do pai pode ser registrada e preservada nos registros familiares em sua história da família A adoção na casa de Israel Há muitos entrando para a igreja neste dia E ora que muitos que não são da linhagem de sangue de uma tribo específica de Jacó Na verdade, estou plenamente ciente de que pode haver alguns dentro do som da minha voz Que se enquadram nessa categoria Ninguém precisa presumir que ele será negado a qualquer bênção Por não ser da linhagem de sangue de Israel Paulo faz repetidas referências à adoção na casa de Israel por meio da fé E diz Mas vós não estáis na carne, mas no espírito Se é que o espírito de Deus habita em vós Ora, se alguém não tem o espírito de Cristo Esse tal não é dele Romanos capítulo 8, versículo 9 E ainda Quem são os israelitas a quem pertence a adoção e a glória e os convênios e a promulgação da lei e o serviço de Deus e as promessas Romanos capítulo 9, versículo 4 O rei Benjamin refere-se aos fiéis como os filhos de Cristo, seus filhos e suas filhas Podendo assim ser gerados espiritualmente por meio da fé Entrando assim na família de Cristo por meio de um nascimento espiritual Moseas capítulo 5, versículo 7 Realmente não faz diferença se as bênçãos da casa de Israel vêm por meio de linhagem ou do espírito de adoção O elder John Witzel declarou Abre aspas Não importa se esta linhagem é de sangue ou de adoção Fecha aspas Em Abraão nos é dito E eu vos abençoarei em teu nome Porque todos os que receberem este evangelho serão chamados pelo teu nome E serão contados como tua semente E se levantarão e te abençoarão como seu pai Abraão capítulo 2, versículo 10 Linhagem Como as famílias são de linhagem mista Ocasionalmente acontece que membros da mesma família recebem bênçãos Declarando que são de linhagens diferentes Houve uma mistura das tribos umas com as outras Portanto, um filho pode ser de Efraim Outro da mesma família de Manassés Judá ou uma das outras tribos O sangue de uma tribo, portanto, pode ser dominante em uma criança E o sangue de outra tribo pode ser dominante em outra criança Então, filhos dos mesmos pais podem pertencer a tribos diferentes A casa de Israel, no sentido original Significava os descendentes de sangue literais da casa de Jacó O Senhor disse a Abraão Eu te dou a promessa de que esse direito Que significa o direito de receber o evangelho e o sacerdócio Continuará em ti e em tua semente depois de ti Abraão capítulo 2, versículo 11 Por somente entendermos os herdeiros do corpo Em nossa época, o Senhor disse Assim diz o Senhor a vós Com quem o sacerdócio tem permanecido pela linhagem de vossos pais Porque sois herdeiros legais, segundo a carne Sua vida e sacerdócio permaneceram e devem permanecer por meio de você e de sua linhagem Doutrina e convênios 86, de 8 a 10 Os gentios crentes, embora não sejam da linhagem Ou linhagem genealógica de Israel São adotados na casa de Israel O rei Benjamin refere-se aos fiéis que se tornam filhos de Cristo Seus filhos e filhas gerados espiritualmente pela fé Assim eles nascem de novo na família de Cristo Mozias capítulo 5, versículo 7 Joseph Smith ensinou que Abre aspas Quando o Espírito Santo Cai sobre um dos seus descendentes literais de Abraão Ele fica calmo e sereno Enquanto o efeito do Espírito Santo sobre um gentil É purgar o sangue antigo E torná-lo realmente da semente de Abraão Aquele homem que não tem nada do sangue de Abraão naturalmente Deve ter uma nova criação pelo Espírito Santo Fecha aspas Testifico que há aqui neste grande salão hoje Nessa grande assembleia Milhares de futuros líderes da igreja Que foram chamados antes da fundação deste mundo Tendo sido escolhidos pelo Senhor antes da fundação Sobre a mesma promessa que veio a Jeremias e a Abraão Que diz Ora, o Senhor havia mostrado a mim, Abraão, as inteligências Que foram organizadas antes que o mundo existisse E entre todos estes havia muitos nobres e grandes E Deus viu que essas almas eram boas E ele se pôs no meio delas e disse A estas farei meus governantes Pois ele estava entre aqueles que eram espíritos E viu que eram bons e disse-me Abraão, tu és um deles Tu fostes escolhido antes de nasceres Abraão, capítulo 3, versículos 22 e 23 Vocês que estão aqui nesta grande universidade Receberam esta grande promessa E vieram aqui para receber aprendizado secular e espiritual Tendo-nos tornado mais destruídos na sabedoria dos céus e da terra Capacitando-nos assim a nos tornarmos uma luz para o mundo O que aconteceria se escondêssemos essa luz debaixo de uma cesta de alqueires? E se não permanecermos no curso que o Senhor quer que estejamos E para qual o Senhor pode ter nos chamado antes da fundação do mundo? Como o Senhor disse a Saúl Vocês são vasos escolhidos para ele Para levar seu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel Atos, capítulo 9, versículo 15 Procure viver digno das bênçãos pronunciadas sobre você Pelos patriarcas e por seus próprios pais Recebi minha própria bênção patriarcal quando eu tinha apenas 12 anos Com aquela breve bênção aprendi algo sobre minhas responsabilidades E meu trabalho no estabelecimento do reino Oro para que vivamos dignamente e busquemos as bênçãos que nos foram prometidas Pelo Senhor por meio de nossos patriarcas E patriarcas familiares e também de nossos patriarcas ordenados em nossa estaca Que nos esforcemos para ajudar as condições e circunstâncias Para que essas grandes promessas possam ser cumpridas Eu amo o Senhor Eu amo o Seu trabalho sagrado Passei a amar este trabalho mais do que a própria vida Eu sei que é verdade Nunca saberei com mais certeza do que agora Também aprendi algo sobre o Salvador E como uma de suas testemunhas Invoco as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sobre cada um de vocês E oro para que sejam sustentados, edificados e fortalecidos E que Ele cuide de vocês e envolva-os em seus braços em torno de você Digo isso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo Amém Elder James e Faust Que era então membro do Quórum dos Doze Apóstolos Muito conhecido entre os membros do Brasil Porque Elder Faust sempre teve uma participação muito querida Ele serviu missão no Brasil também quando era jovem Falava um português muito bom Então esse foi o nosso episódio de hoje A respeito de bênçãos patriarcais Se vocês tiverem qualquer pergunta ou comentário Vocês podem deixar aqui na página Ou também vocês podem me encontrar no Instagram Nosso Instagram se chama Mulheres Rainhas Podcast Nós também temos uma página no Facebook Que se chama também Mulheres Rainhas Podcast E temos os vídeos de áudio que também publicamos No YouTube do Videira Verdadeira Como vocês sabem, o Mulheres Rainhas Podcast A gente também faz parte da Central das Escrituras A Videira Verdadeira E também com o Estandarte da Liberdade E se vocês tiverem qualquer pergunta Fiquem à vontade de nos procurar nas redes sociais E a gente pode conversar um pouco mais Tá bom? Então deixamos aqui com vocês esse episódio E a gente se vê na próxima Tchau, tchau